Aqui vamos mostrar a arte de pescar, no rio, na lagoa, no pesqueiro, é isso aí. Correndo trecho por todo o Brasil pra descobrir o melhor lugar, até em alto mar. E se a natureza, isso é vítido. E se a natureza, isso é vítido. Bom dia galera do Fishing Tour, e aí rapaziada, hoje a gente tá aqui no pesqueiro Maeda, né Léo? Isso, pesqueiro Maeda. Estamos aqui hoje às sete horas da manhã, tá frio, hoje a gente vai procurar fazer uma pescaria diferenciada. Eu e o Márcio aqui, nós vamos pescar hoje com varinha de mão, atrás das tilápias, das curimbas, das carpas que tem bastante. Carpa húngara, carpa capim. E o Léo, o pessoal do Paturi, vai pescar carpa cabeçuda e o Renato vai pescar os tambas. Passa aqui pro Léo pra falar um pouquinho das carpas, né Léo? E aí Léo? Isso, é. Hoje nós estamos aqui mostrando um pouquinho da potência das carpas cabeçudas aqui no pesqueiro e pousada Maeda e Itu. Nos tanques aqui de cima tem muitos, muitas, muitas carpas e nós temos também lá, quem gosta de um lugar mais, vamos dizer assim, mais selvagem, um lugar mais natural, nós temos lá o Tancão. Mas hoje a gente vai mostrar aqui, aqui nos tanques aqui em cima, tem muitas carpas. Aqui a gente já fez bastante matérias, a gente já sabe o que tem. Entendeu? Então a gente vai pescar no tanque sete e no tanque seis. Tem muitas carpas, geralmente eu fico no número trinta e sete, geralmente o pessoal pergunta, então já vou falando, eu fico no número trinta e sete, lá é meu ponto preferido. E a gente vai mostrar pra vocês a potência aí do pesqueiro e pousada Maeda e da Massas Paturi. Bora pescar? Bora lá. Bora lá Léo. Bom. Aí galera, acabamos de fazer a abertura do programa, sentamos aqui ó, varinha de mão, dois metros e setenta, até três e sessenta. Aí ó, um catfish albino. Um jundiá se não me engano. Jundiá. Jundiá, Marcio? É um jundiá albino. Aí ó, já entrou um jundiázinho aí galera. Varinha de mão, massinha. Aí ó, esqueminha da tilápia que a gente explicou no outro programa pra vocês, ó, dois anzolzinhos. E é isso aí ó. Aí galera ó, olha que bonitinho ó. Isso daqui na varinha de mão é esportividade total galera. Vamos soltar ele lá? Vamos lá. Bora. Que é meio alto, vamos dar um que bom. É isso aí, foi embora. Aí Léo. Oi. Aí ó. Você só tá pegando esse negócio agora? Ô Léo, será que foi o mesmo que eu soltei? Olha parceiro, a massa deve estar tão boa que o peixe foi lá e voltou, porque é igualzinho viu? Comeu de novo Léo? É. Aí galera, um, outro peixe, aparentemente, parece o mesmo. Mas não é, aqui tem bastante Léo. É. Muito desse aqui do Léo. É bonito né rapaz. Que bicho é bonito hein Léo. Coisa linda, olha. Aí Léo. Olha. Que bonito rapaz. Levou um piercing aqui ó. Ó. Um piercingzinho, vamos tirar? Tira aí Léo, por favor. Olha. E faz as honras aí Léo. Soltar lá pessoal. Verdade. Foi Léo. Foi. É jogar a varinha, não tem jeito. Jundiá tá comendo muito pessoal. Aí ó. Massinha boa. E o Jundiá tá atacando ela. Deixa eu esperar ali. Aí. Aí. Quando for pegar pessoal, esse peixe, procura pegar sempre embaixo dele ó. Isso daqui ó. É um ferrão que ele tem ó. Se pegar no dedo, ele judia. Dá febre. Então, toda vez que for pegar pessoal, pega embaixo dele, tira os óculos com cuidado. E aí que bonitinho ó. De novo ó. Vamos soltar ele. E aí Marcião. E a sua vara puxou lá ó. Ali. Meu amigo pegou um peixe. Olha o Shibiu. Ajuda ele aí Léo, por favor Léo. Dá uma força pro Shibiu. O outro. Pô, o negócio aqui, o negócio hoje aqui tá bom. Eu tô achando que é o mesmo. Será que é o mesmo Marcião? O que você acha Marcião? Rapaz, tem peixinho. Não, esse não é não, não é não. Porque esse aqui tá bem gordinho ó. Tá gordinho né. É, olha. Que maravilha. Tá bem gordinho ó. Que gracinha rapaz. Bonito hein. Vamos lá. Olha, ele vai até deitar ó. E aí Léo. Oi. He he Léo. Não temos lesionado, ela beliscou minha amiga. Aqui é vapt vopt. Olha, a minha escapou. Olha Léo. Não. Daqui Léo ó. A minha escapou. E aí galera. Hoje a brincadeira aqui tá divertida. A xilapa é bonita, olha. Se quiser pesqueiro Maeda. Se quiser vir aqui pegar uma xilapinha pra comer. Xilapinha ó. Esse tamanho é ideal. Vamos tirar ela aqui. Cuidado que ela tem. Aí. Opa. Tá difícil aí? Aí ó. E aí galera. Foi que foi. Aí a massinha de fundo. Sem chumbinho. Os peixes tão muito manhoso. Muito manhoso. Muito frio. Massinha de fundo. Os peixes bem manhosos. Tá muito frio ainda. Tá saindo sol, mas ainda tá frio. Tirei chumbinho. Tirei chumbinho. Deixei só a linha e o anzol. Tão dando cutucadinha. Bem de leve. Bem de leve. Não tão correndo. E nessa cutucadinha a gente fisga, né? Tem que tentar. Tá bom. E aí. Tá bom. Tirei chumbinho. Tirei chumbinho. Tirei chumbinho. Tirei chumbinho. Tirei chumbinho. bonzinho no peixe pra soltar, vamo lá, valeu, sem antifundo de novo, novamente falar, sem o chumbo e sem o girador, anzolzinho direto, os peixes tão muito manhoso, tá muito frio ainda, vamo ver, parece ser um tambinho pequeno, mas pro começo do dia aí ó, pacuzinho, massa de fundo, vamo pra soltura, o peixe é na área tá frio, pesqueiro, maeda, mas as carpas começou a sair, primeira ou segunda jogada, segunda jogada segunda jogada, tá bom, já foi uma média boa, essa bateu rasinha, bateu com dois pau, olha que maravilha, começou a aparecer, aqui nesses dois tanques tem muita carpa e essa aqui, e essa massinha eu gosto, hein, amendoim com frutas, rapaz, é nada, e massinha boa danada, hein, então, vamo pegar mais uma caipinha aqui, tava com saudade das carpas daqui, rapaz, faz sempre que eu não venho aqui, viu aí, Marcio, coisa bonita, Marcio não tá passando fome não, viu, Marcio olha, a massa tinha acabado de jogar, ó a massa acabou de jogar tá toda aqui ainda beleza, pessoal vamos soltar então, pra gente pegar mais, né vamo lá aí, pessoal acabamos de tirar aquela arremessei novamente, no mesmo ponto vou bater na água e afundar mesma massa, amendoim com fruta mesma profundidade, dois pau, mais ou menos tá aí, ó mais uma carpa cabeçuda tá parecendo a mesma, viu é, irmã dela? é a prima é a prima dela, essa aqui nasceu antes, que ela tá meia gordinha gordinha, né, Carpinha? tá bem alimentada tá comendo bem, né é, rapaz aí, pessoal, parece pequenininha mas você viu como aqui, ó ó, um pau, mano tá bem gordinha bem alimentada aí, galera mais uma carpinha aí, ó pra água, hein pra água que hoje promete Fichitur na TV volta já Fichitur na TV volta já Fichitur na TV resolveu fazer fila acabei de arremessar de novo no mesmo lugar mais uma carpa e o Paturi só coando, né? e o Paturi só coando não entendi, é, filhão? o Paturi vai pro Nardine tá com o pau, assim, não tá no Aguadestrão minhas boias estão na água vou dar o Paturi, por favor, por gentileza me dá uma força aqui, ó é verdade é verdade, vamos lá mais uma bocuda mais uma bocuda vou pegar uma, macho vai ver, vai aparecer metade do tijolo do lado lá é porque vai abaixar a água é, vocês dão risada? é verdade é verdade aqui, ó do dia é a melhor boa a capa de bolão engordou salva aí não destrói a coxinha não agora estourou mesmo? salva vai lá é que salva é é é é o Aguinaldo antes a gente não fazia bater, né? nem saiu a capa pessoal, como é que é fácil pra você tirar a fisma do anzol? pra sair facinho aí aí, galera aí, galera tem água? mais uma fotinho? vamos para só pra fazer isso, hein? cai pra cabeça pessoal a caipinha aqui, não é das grandes não mas já é uma tarpa cabeçuda e aí, meu amigo lá Aguinaldo falou qual aqui pra mim? agora eu vou chamar ele, viu pessoal? chamar ele vem aqui e qual pra mim? hã? cadê você, Aguinaldo? cadê você, Aguinaldo? você me chamou, agora eu vou chamar você eu vou tirar essa daqui e ele fez aquela gentileza pra mim agora eu vou fazer uma gentileza pra mim ah, é lógico tem que trabalhar na equipe tem que trabalhar na equipe tem que trabalhar na equipe e aqui é uma equipe, né? exatamente estamos aqui tamo junto teve um cara também que falou no site lá que queria disputar umas caipinhas comigo que chegou aqui sentando na tirapa e não quis mais não vou falar só o primeiro nome dele primeira sigla só a primeirinha só Saulo lembra daquele procurador da república? Saulo Ramos é só o começo, né? é só o começo, né? olha só bonita a carpa, né? tá gordinha tá limpinha entendeu? vamos lá, Saulão vambora, Léo eu escutei o que você falou, viu, Léo? deixa comigo, viu? olha que bonito olha, Saulão olha olha com carinho vamos lá, pessoal pesqueiro maeda tudo que tem beleza, pessoal uma caipinha aqui hoje hoje o frio tá pegando tá sol aqui, ó tem bastante sol mas tá gelado o tempo tá gelado hoje as caipinhas tá devagar mas já pegamos aí uma meia dúzia já tá batendo razoavelmente bem não é aquilo que o maeda oferece né? tá batendo menos mas tá bom, tá gostoso tá pegando bem já usamos aqui a banana, mel e amendoim agora eu passei pra banana com mel tá batendo um amigo meu ali do lado o Aguinaldo tá com a frutas com amendoim também tá virando legal e vamos aí o dia só tá começando agora tá cedinho ainda só tá começando, né? é, Léo, eu tô aqui no auxiliar, né? porque o nosso amigo Murtosa agora resolveu tomar café tá ali comendo uma coxinha não é nada então eu venho aqui te ajudar, né, Léo? porque, ó olha o brinco olha que bonita bonita, hein, Léo? é pra boa é pra boa é uma caipinha de 300 g é? é só o zóio ah, aí tá certo olha que caipa bonita coisa linda vamos lá devagarzinho não pode ter pressa tem que ser tamanha olha, pessoal faz um pouquinho de tempo a massa tá quase inteira ainda aê, Saldão pesou, Saldão? opa! segura, vai pra mim, por favor segura ô, japonês, tá esperto aí, japonês olha aqui, Aguinaldo oi bonito ou não, Aguinaldo? vamos lá, vamos pra água vamos lá, Marchão bonito ou não, March? boa deixa tá lisa vamos lá vamos lá mais uma carpinha uma massa de frutas com amendoim que paturi, viu, gente? é verdade cheguei aqui pra ajudar mais o meu amigo aqui pescando carpa não tem como trabalhar sozinho sempre tem uma ajuda tem que ter um parceiro, né? tem que ter um parceiro, não tem jeito, né? companheiro é companheiro é, companheiro é companheiro as carpinhas parece pequenininha você vira ela, ó tá barrigudinha, hein? chega aqui, cresce? cresce prontinho obrigado, você tá na mal pegar a mânica lá aí, pessoal carpinha boa vamos pra água então, né? tem que ter uma eda tanque sete o maior tinha comentado sobre o seis e outro mas aqui é o sete e o oito estamos no sete aqui e as carpas tá aí tá batendo chegou a hora do almoço ainda e as carpas tão comendo uma mais uma aqui pelo menos eu acho que é uma carpa eu tava pescando carpa se não for é ela, carpa olha tá batendo bem olha aí o Castilho não deu moleza para ela não passou na frente já era, né Castilho? segura pra mim, por favor fecha aí tá gordinha as carpas aqui são bem nutridas beleza Marção? vamos soltar ela aí pessoal mais uma capa um tamanhozinho já que ainda dá pra brincar gostoso vamos pra água filha bora valeu de repente você não pode pegar o caraco que você pegou na loja e tal assim é de fundo os peixes hoje estão bem maiores estão dando um toquinho muito levinho pra vocês terem ideia eu estou pescando de ultralight e tá difícil fisgar ele mas vamos lá não é um peixe grande é um peixe pequeno mas peixe é peixe né vamos lá vamos lá vou pôr já fica batendo bem briguem gente hein pequenininho mas briguem Tá no alho. Aí pessoal, pacu, massinha de fundo, sem girador e sem chumbo, porque eles estão bem manhosos no frio, hein? Vamos pra soltura. Tibuzinho. Aí pessoal, primeira caipa após o almoço aqui, ó. A massa continua a mesma, frutas com amendoim, profundidade continua de dois palmos. Estamos aqui, ó. Tivemos uma notícia aí que as carpas não estavam batendo aqui, ó. Mas essa aqui já é a sétima, né, Marcio? Se não me engano. Isso. Já é a sétima já, ó. A massa espaturia fazendo a diferença aí, ó. Essa aqui não é tão grande como as outras que já saíram. Mas é briguenta, hein? Tá dando trabalho. A carpa pequena com folha, de carpa grande. Aê, companheiro! Aê, gente, ó. Anzol sem faro, pô. Sai facinho. Não machuca o peixe, nem o pescador. Fotinha aí pro fichentor. Vamos deixar ela nadar mais um pouquinho, ó. Dá alegria pra outros pescadores. Opa! São filhas. Fichitur na TV. Volta já! Design desenvolvido com precisão de alta tecnologia. Sofisticação pela qual somos reconhecidos. Durabilidade que jamais será ultrapassada. Então, por que insistimos em tal perfeição? Nós sabemos o que está em jogo. Veritas e Verdict. A próxima geração da série V de Abu Garcia for Life. Massas Faturi, essa você conhece. Estamos de volta com o Vichitur na TV. Nós mudamos um pouquinho de lado. Viemos aqui pro tanque 2. 6. O pessoal falou que aqui é a... As tilápias maiores estão aqui. É tanque 6, desculpa. É tanque 6. As tilápias maiores estão aqui. Acabou de entrar uma tilápia grande aí na varinha de 2,70. 2,70. A sua amiga vai pegar aí, ó. Aí, ó. Varinha de 2,40, pessoal. Varinha de 2,40. Olha o tamanho da tilápia que entrou aí, ó. Meu dedão está inteirinho na boca dela. Ela está nervosa. Vamos jogar ela de volta aqui pra água aí, ó. Vai lá. Foi embora. É isso aí. Olha aí, ó. Massinha de fundo. Tanque 5. Parque Maeda. Esquentou. Hoje já não estão mais manhosos. Estão puxando bem. Brincadeira está ficando boa, hein? Uma assinha de fundo. Tanque 5 no Maeda. Vamos atrás dos maiores, né? Fechando a água. He, varinha de mão. A gente mudou aqui depois do almoço. Para o Lago 6. Aí está montando as varinhas de mão com o saldo. Aqui o saldo ficava na massa. Eu joguei um punhadinho de ração flutuante, né? As tilápias começaram a comer em cima. Eu falei, o quê? Peguei uma vara de 4,5. Coloquei uma cortiça na pontinha da vara. E fiquei batendo, né? Como se fosse o fly, né? Fly caipira que o pessoal chama na vara de mão, né? Bateu na corticinha com um anzolzinho com o chinuzinho 8. Grande até. A tilapinha é bonita já aqui na superfície. 26, Maeda. Olha a bocuda chegando aí. Está braba. Olha que beleza de tilápia. Está braba. A corticinha na boca. Vamos tilapinha. Vamos tilapinha. Vamos tilapinha. Que beleza. Que bonita. A corticinha está dentro da boca dela. Vou tirar devagar porque eu quero usar de novo a mesma corticinha. A corticinha aqui, detalhe. A corticinha no chinô. Show, né? Olha o tamanho da tilápia. Eita, tilapião. Que bonita. Tilapona aqui no Maeda. Olha a bocuda. Olha a bocuda. Olha, olha, olha. Bora soltar. Vamos embora. Pegar a tilápia maior aqui hoje. Vamos lá que a tarde está só começando. Começa aí de muito peixe bom. Muita tilápia grande. O Léo e o Agnaldo aí tentando as cabeçudas com a maça paturi. Vamos ver o que acontece. Olha, olha. Na roquinha, na roquinha. Olha o doblezinho aqui, olha. Superfície. Léo na varinha de mão lá, olha. Com EVA. Eu montei o equipamento de fly aqui. Estou com um fly 3, 4 aqui. Coloquei um EVAzinho amarelo. No chinô 4. Insisti bastante. Ela refugou muito. Aí bateu agora. Só que eu acho que não é tilápia. Porque ele está brigando muito com essa tilápia. Tomando linha. Não sei o que é ainda. Pensei que fosse uma tilápia. Tinha muita tilápia na superfície. Mas tilápia não ia brigar desse jeito aqui não. Por mais que ele é no fly, eu tomando linha desse jeito. Não sei o que eu tenho na pontarinha aqui. Eu estou com o líder de linha 0,22. Um líder bem fininho. E o EVA está com chinô 4. Pequeno também. Aí, olha. Para mim aqui é uma surpresa. Tinha 300 tilápia em volta da isca. Afundou ali a boquinha. Fisguei. Contei o que é não. Flyzinho. Oh, rapaz. Que beleza. Vamos ver se a gente consegue pelo menos ver o que é. Eu acreditei até que pode ser uma carpa úngara. Uma carpa espelho. Porque não tem corridas muito fortes para ser um redondo. E também não é tão fraco quanto uma tilápia. Está brigando mais no fundo e parado. Quer dizer, pode ser uma carpa. Mas pescaria é pescaria. E galera, o peixe daqui, olha. No Maeda, nesse tanque 6. Briga demais, galera. Briga muito. E entrou uma tilápia aqui agora grande. Ela já veio, voltou. E aí, olha. Está saindo aqui, olha. Vamos tentar tirar ela aqui, que a varinha é curta. Vou pegar um passaguá aqui. A tilápia é grande, hein, olha. Eita, que dá trabalho, hein. Olha aí, olha. Varinha de mão. Varinha de 2,40 metros, pessoal. Dá trabalho. Vamos tirar ela aqui. Tirar os anzóis aqui primeiro. Os dois anzóis. Olha aí, olha. Olha o tamanho da tilápia aí, olha. Entrou na varinha de 2,40. Isso aqui é Maeda, esportividade. Vamos soltar ela aí, olha. Vai lá, tilápia. É isso aí, galera. A gente estava vendo o Saulo tirar uma tilápia grande lá, meu. Daqui a pouco já vi a frição correndo. Também, olha. Começando a melhorar. Está chegando já a tarde. Está crescendo. Está começando a crescer. Tambinha. Bonito peixe. Pacinha de fundo. Tanque 5, Maeda. Vamos que tem mais, hein. Vamos soltar. Tipo umzinho no peixe. De levinho. Vai lá. Valeu. Vaizinho. Curtiça de novo. O peixe está bem, Maeda. Eu uso até na superfície. Ele vem no EVA, vem na cortiça. Volta praticamente de parte a ré. Não ataca. Quando chegam duas tilápias juntas, aí ela acaba atacando para atacar primeiro que a outra. Está bem difícil na superfície. Mas está saindo alguns exemplares aí. Aí, olha. A tilápia é boa já, olha. Curtiça subiu pra linha. A pesca de fleia aqui no Maeda é sensacional. A pesca de tilápia aqui é sensacional. A tilápia é bonita. A bocona dela, olha. A bocona dela vindo para vocês aí, olha. Desfilando aí. Bem pertinho. Está bem na pontinha. Vou tentar pegar ela aqui. Mas está bem na pontinha. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Olha o tamanho dessa tilápia. Olha isso. Tamanho do torão. Que linda. Que linda essa tilápia. Olha que maravilha. Linda. Bocuda, olha. Exemplar aqui para os seus três quilinhos aí já, hein. Gorda, olha. Largurona dela. Bora para a água. Aqui, olha. No flyzinho é sensacional, hein. Bonitona, hein. Tamanho da bicha. Bora para a água. Devagarzinho. Bem bonito para a galera, vai. Bora. Bora pescar, bora pescar. Aí, galera. Fiquei tudo. Após o almoço, mudamos para o de lago. Viemos aqui para o lago seis. Continuo usando a mesma massa. Estava pescando lá no canto. No final da cobertura aqui, olha. Resolvi mudar de lado. Menos de dez minutos, a boia afundou. Mais uma carpinha. A massa continua a mesma. Frutas com amendoim. Pesquei com essa massa o dia inteiro hoje. Fui muito bom. Fiquei com essa massa. E está aí, olha. Mais uma carpinha com amassas paturidas para o fishing tour. E aí, Léo? Vamos aí, Léo. Você viu, Léo? Foi só um botalha de endereço. O pessoal fala que carpa não briga. Lógico, não briga igual o tamba briga, igual outros tipos de carpa briga. Ela tem aí, olha que maravilha. Não sai fácil, não. Esse inverno aqui é um bom divertimento, né? É, tem muito tambelo aqui no final, olha, se eles vêm brincar com a caipinha, né? Lógico. Oi, Zanjó. Do Kengo. Do Kengo. Da moleira. Essa caipinha toda, né, amigável? Boa? Ela é curtinha e gorda É gorda? Acho que agora é mais gato Vamos dar a volta Ela vai subir lá na hora que ela vai voltar Ficha grossa Só deve estar por essa cara Só deve estar por essa cara Olha pessoal, que maravilha Agora acho que ela vai se entregar Agora meu querido Olha Pesqueiro Maeda Quero pra cabeçuda Acho que estou ganhando o bolão Ganhou o bolão Olha a capa bonita Olha a linha ali na cabeça dela Olha gente Carpa linda Saudável Aqui ó Pesqueiro Maeda Lago 6 Só não esquece de trazer a massa Paturi Se não É problema Devolver ela pro lago Pra vocês Pra vocês Vem pescar aqui Valeu Isso aí galera Mais um dia Mais um dia de pesca maravilhoso Que nós agradecemos Que nós agradecemos Que nós agradecemos Um tour Mais uma vez Mais uma bela pescaria Até mais Obrigado Valeu Valeu rapaziada Aqui vamos mostrar Felicito